Vamos lá, crianças. Passar um Hayat, eu não podia perder a oportunidade de jogar com ele. Ô, lendário! Já, já, Neymar. Eu queria ver a skin do passe. Cabeceia ele pra nós. O Ryan nem tem cabeceação ainda. Nossa, como é que ele não morreu, cara? Fila do Law tá um morango, é assim. Isso aí tá sempre um morango. Chegou pro taça aqui, a Rui. Ah, tem uma Leicester também. Tudo bem, eles tão no mato aqui do lado. Os dois garoteando aqui. Meu Deus do céu, que ninguém... Morre! Meu Deus do céu, amém! Ainda não ficou pra mim essa desgraça. Tão pelo menos matando. O Leicester não morreu porque flechou a minha ultimate. Eu lutei na parede e consegui aplicar bastante dano. Por que lutar na parede? Por que lutar na parede? Porque quando você luta na parede, ele fica parado, basicamente, né? Então, quando você quer lutar parado, luta num obstáculo. E o nosso jungle? Será que ele vem de dragãozinho aqui, jungle? Já vem, né? Aqui é o nosso jungle. É o Silver Force X-Fire, não sei o que. Ai, que delícia. Adoro levar bolada na bunda. Muito gostoso. Silver X-Force, não sei o que. É o Smurf do Pedrinho? Vou pegar no hotel, senão eu perdi todo o meu dano. Boa. Golheira os dentes aí. Eu não posso tomar combo do alheio, isso de resto é tranquilo. Foi beitado? Foi. Sinta-se. Opa, tomou uma urtas. Eu vou é dar a volta, tá ligado? Se alguém brote naquela ult ali. Olha lá. Se alguém brote nessa ult aqui e me cobre, eu vou embora. Fechei Fafnir. Boa, boa. Aê, meu querido. Muito bem. Conseguiu não roubar as kills. Isso aí é um efeito imenso já. Não, amor. Não é, não. Parece que eles são ruins só. Para ganhar a loja do ninjas, você tem que pagar caro. Vou responder no bot ali, para não perder a minha triunfa, aqueles caras. Não. Ihuu. Boa, boa. Foi esse é a torre, mas... Fizemos uma baguncinha ali. Tô com pouca Pouca energia, não, agora tô Eu não quis nem saber Ele vazou, meu filho Prudência não significa covarde Um inimigo foi abatido Um inimigo foi abatido Um inimigo foi abatido Vamos fazer aquele dragãozinho Vamos fazer um dragãozinho Boa É o elo que eu tô Mas esses caras são ruins, viu Meu amigo Os caras do outro lado da parede quase morrendo pra minha ultimate Porque os caras não se mexem Eita Não consegui salvar o Rayanildo O dragão e o demônio evoluíram Balistas têm espalhado Fechei Ryoga Rapaz, tô puto O demônio das trevas foi derrotado Stronger Dark Slayer Has been summoned Um inimigo foi abatido Não foi nada Cuidado, Mimim Meu Deus Tomar o ult do coisinho aí vai ser difícil Vai ser um péssimo lugar Para o ult do coisinho aí vai ser um péssimo Sua equipe destruiu o avô Uhum 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 A torre quase me mata ainda Uhum 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 Pelo menos ficou dois por dois e a gente ainda levou a T3 Trudeiro não significa caudas Outro meu caminho É nosso Agora a gente já pode pensar em fechar esse jogo aqui Já dá para a gente querer ganhar Ah não, o Purificar me trollou muito agora Nossa O Alester me trollou muito Uma mistura de controle ali O meu Purificar acabou que não purificou foi porra nenhuma Ele olhou para mim e disse assim é Purificar de coé rola rapaz Não deixa ela limpar essa wave aqui não Ai, era a last tower Um Uhum Uhum Mãe Oi Gaster Tudo bom? Um Que dava pra pisar ali eu pisei Fiz de conta que era o que? Sei lá, mas pisei pie ca caralho O desespero do Alencer Ai, mano Essa foi boa Agora eu vou descobrir em Kelo que eu tô Porque eu não lembro mais Ganhando? Até que tô, né? Vou falar pra tu Não lembro, isso aqui é diamante, é veterano Ah, não, essa era a jogada do veterano Então tá safe Tô vet Dima 3, cês tão sabendo legal, né? Esse é meu elo no LoL, seus Gênio da lâmpada Cês vão resetou, né? Oh, yeah 88k de dano Tá bom demais Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau